Vagam! Bunda! Tadadam! Bom galera, vamos todos aqui com o nosso LixoCraft! Já deixei esse, precisou dar a cena na descrição até a playlist. Bonitinho, organizadinho, arrumadinho, gostosinho. É isso aí, Cris? É, ué. Você deu uma pasada na cabeça, vagabundo. Tô uma pasada, quero ir pra cozinha que eu tô com fome. Cadê a cozinha? Vamos ver se você acha que cozinha. Achou! Tem uma placa pra confirmar ali que eu tô errada. Tem uma placa pra confirmar. Nossa senhora! Compre já! Camisa! Compre já! Caneca! Compre já! Mousepad! Compre já! Almofada! Para as formas de pagamento, nós aceitamos tudo, tudo! Clique já! Link na descrição! Compre já! Peguei um pão aqui. O quê? Ai, me deu outra pasada. Só de... Agora vai ser espadada a próxima, hein? Eu peguei um pão. Sai, Jan! Eu não tô aí, mas não, pode ficar calmo. O quê que o pão acabou então? Sei lá! Deixa eu ver. Acabou não, não tem ainda. Você tá esquentando aí na cozinha. Sai daqui! Sai do meu fogão! O fogão é meu! Sai! Pega, pega a rapa, pega a rapa, pega a rapa. Clique, clique, clique! Enquanto você tá comendo pão... Tô comendo aqui... A carninha aqui, uma picanha, né? Que otário, velho! Olha aí! Hum, que delícia! Olha lá! Ó, que trouxa, velho! Que gostoso! Aí, aí! Que bonito que tá isso aqui! Tô comendo pão todinho também! Caraca, tá bom! Chega de pão, Cris! Não, não é aqui! Vai acabar com os pão da cozinha! Eu tô com dois pães aqui! Pão gostoso! Pode fazer com o coitado do pão, Cris! Fazer o quê com o pão, rapaz? Molhar o pão na água! Nossa senhora, que loucura! Nunca molhou o pão na água? É muito gostoso! Já molhei no leite, na água, só! Só que não! Não, é ruim! Café também já molhei, mas é água... É, no café é gostoso! Molho tempo que eu não faço isso! Nossa senhora! Fiquei com vontade dessa coisa! Pãozinho com manteiga agora no café! Hum! Que delícia! Nossa senhora! E, Cris! Hã? A gente tava fazendo nosso chiqueiro! Não, não é chiqueiro! Chiqueiro? Por quê? Nossa, não! O seu chiqueiro, né? Também chamo o negócio lá que a gente tá fazendo, Cris! De passarinho lá? De galinha? Nossa! Galinheiro? Guiço! Galinheiro! Ah, não! Eu tenho que fazer isso! Ai, meu Deus! Tenho que trabalhar isso! Cadê? Onde tá? Vamos lá mostrar pro pessoal como é que tá ficando! Que treco tá ficando bacana, hein! Ah, é? Deixa eu pegar um negócio aqui! Cadê minha espada? Vai que eu preciso bater em alguma coisa, né? Ó! Não que você sabe! Ó como que tá ficando bonito o nosso chiqueiro! E cada um desse aqui, Cris, pode colocar tipo umas duas galinhas! O que que você acha? Ué, foi eu que falei que tinha duas galinhas! Em cada? Sim! Não, mas eu achei que você queria colocar tipo uma galinha e um galo! Você tem galo aí? Não! Tô zoando, pô! Olha isso aqui, Cris! Será que vai ficar bom isso aqui? Assim? Coitado, os galinhas estão numa prisão! Não é prisão! É... Pra elas não sair voando, pô! Galinha é mó afogado, velho! Sai voando e batendo asas e tudo! Papá! Não é nem pra ver as galinhas direito! Parece que é uma prisão! Pô, vai ficar bom isso aqui! As galinhas vão gostar! Tá bom! A gente coloca as aqui assim, ó! Vamos deixar, tipo, colocar só assim! Aí depois da hora que a gente colocar dentro a gente termina de fechar! Ó! Tá bom! A gente vai fazer um andar de cima também depois? No futuro, quem sabe? No futuro, quem sabe! No futuro, quem sabe! Porque senão as galinhas vão ficar muito presas, né? Tem que ter mais quarto pra elas! Como é que é? Elas vão poder circular? Não! Elas vão ficar presas o resto da vida, a cristadinha delas! Uai, tá bom, uai! Estou com dó das galinhas agora! Galinha não tem muitos anos de vida! Na verdade, até tem, viu? Tem? Acho que uns 4, 5, sei lá! É... Agora eu não sei! Quem sabe aí? Quem que manja de galinha? Vai falar isso pra sadia, puta pessoa! Fala isso pra sadia! As sadia duram um mês! Os galinhas tem fermento, pó, e arro de abacuado pra crescer! Entendão? Os galinhas... Jato, é? Galinha nem vê o dia! É... É sempre dia pra elas! É sempre dia, né? Fica sempre quentinho lá pra elas ficarem crescendo loucamente, né? Comendo sem parar o dia inteiro também, ficar gordinha! Caraca, velho! É tipo uma fazenda, só que de galinha, Cris! É? É tipo... É tipo isso aqui, Cris! Vem cá! O que? Acabei de ver como que a gente vai fazer uma galinha, deixa eu ver! Preciso de uma planta, Cris! Vai fazer uma galinha? Sim! Você tem algum... Trecep aí? Que negócio de fazer árvore? Tem não! Tem não! E machado? Machado você deve ter, né? Tem sim! Tem sim! Hum... Vamos cortar uma árvore aqui, Cris? Tem essa diamante! Não tem a mão! Então não te botou! Ó, já peguei um aqui! Não precisa quebrar a árvore! Tá! Ó! O que é que essa... O que é que esse treco faz, Cris? Ó! Imagina que isso aqui, ó! É uma galinha! Não é não! É sim! Ó! Imagina que isso aqui é uma galinha, Cris! Não é não! É sim! Vem cá galinha, pô! Não é não! Ó! Aí ela fica lá o dia inteiro... Com sol! Comida! Sem parar! E acontece isso com ela, ó! Elas brilham? Elas brilham! Na verdade era pra crescer! Tem mais osso aqui, vamos lá! Ó! Pô! Essa árvore não cresce! Cresceu! Acontece isso com ela! Elas brilham e depois crescem? Elas brilham e crescem! Tipo, do dia pra noite! Isso aqui é uma galinha! As galinhas que você come aí todo dia! Essa aí que você compra no supermercado! Desse jeito que é feito! É? Uhum! Ok, Cris! Agora a gente tem um problema! Galinhas são árvores! Ávores são galinhas! E as árvores somos nossas! Eu não sou galinha! Então você é galinha! Pó! 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 Não tinha a personagem da novela que se chama Gia Galinha? Sei lá, Cris! Isso não assiste novelas! Tinha uma novela sim, a Gia Galinha! Acho que nem é Gia Galinha, não! Sei lá! Gia Galinha! Gabundo! Vamos lá, Cris! Eu sei, onde temos os galinhas pra gente buscar! Tô, 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 Tô! Tô! Tem um Galinha! Tem um Galinha assim! Tô falando! lustدم! Tinha um Galinha alto! É João, José, Tião, é alguma coisa assim Galinha! Em Tião, Tião Galinha! Amém! Galinha, né? Nem sei que novela que é essa, mas é que tinha um cara que tinha uma galinha debaixo do braço e andava pra cima e pra baixo. É sério isso? É. Ela andava com a galinha assim? Sim, achava galinha no sovaca o caramba. Galinha era boa companheira? É, diz que a galinha é boa companheira, né? Boa galinha, boa companheira. Opa, tem um coelho de olho vermelho ali, velho. Se os coelhos dá pra botar ovo também, Chris? Não sei. Sei não. Tem como fazer os coelhos seguirem a gente? Vamos ver se ele gosta de semente, igual as galinhas gostam. Gosta nada. Acho que ele gosta de cenoura. Cenoura. É mesmo, né? Faz muito sentido. A gente tem uma plantação de cenoura. Depois a gente pode ver isso também, Chris. É bom. É bom. É bom. Você tá muito longo. Eu tô muito calmo. Tá muito zé. Muito zé. Muito tranquilo. Muito rã. Ó, já achei a galinha. Ahn. Duas. Na água tinha mais, quer ver? Ah, a gente não tem as galinhas. A gente tem que ir atrás delas. Sim, pô. Não tem um porta-galinha? Não tem, velho. A gente vai ter que pegar de duas em duas lá pra lá? Eu tô pensando em levar só uma, Chris. Ela vai botando o ovo com o tempo. A gente vai pegando esses ovinhos e fazendo ela... Tá bom. E dar sorte. Um dia a gente vai ter um galinheiro completo. Um dia. Um dia. Daqui a 20 anos. Daqui a 22 anos. Ó, já achei um ovo aqui, hein? Hã? Vai pegando o ovo, Chris. Vê se acha o ovo aí. Não tô vendo, não tô achando. Tô procurando, mas não tô achando nenhum, já. Embaixo das galinhas. Ah, tem um creeper aqui. Fudeu. Fudeu, me salva. Chris, me salva. O que? Já morreu pro creeper do João. Já morreu pro creeper. Não morreu, não. Nossa, o creeper é cabeçudo, ó. Matou as galinhas, creeper maluco. Nossa senhora. Ai, meu coração tá doendo, gente. Faz isso, mano. Faz isso. Da onde que veio isso? Dentro da caverna aqui, velho. Tem um bote. Ah, mano. Nossa senhora. Eu não tô bem, gente. Ai. Deu tudo, amor. Eu sei se não tem essa explosão aí. Eu queria ir pro saco. Olha, peguei quatro ovinhos aqui. Não quero mais aí. É perigoso. Dá tempo pra mim? Vou não. Dá sim. Vou não. Vem sozinho. Tô todo lado, dói. Quase boi do coração, velho. De tanto rir. Tô passando mal. Doeu, Chris? Coração doeu. Acho que ele deve ter inflado. Igual explosão, né? O coração explodiu. Tremeu até as mãos. Tremeu até as mãos. Pulmão. Coração. Que gostoso. Tá ficando de noite. Já tô aqui de espera. Quero ver se tá... Você tá falando assim. Sei não. Quero ver trazer essa galinha aí no escuro. Eu acho que eu não vou levar a galinha não. Eu acho que vou ficar pegando os ovinhos dela pra fazer na sorte. Na sorte. Você acha que... Aposto que em dez ovos você não vai conseguir trazer uma galinha. Geralmente é mais ou menos isso. Tipo, dez ovos e uma galinha. Essa é mais ou menos a taxa de galinha. Quanto você já pegou? Cinco. Um. Seis. Sete. Eu não quero mais ir aí. É perigoso. Quem é assim? Eu tô passando mal. Eu vou usar o seu banheiro. Pô, sai do meu quarto, vagabundo. Por que você faz isso com o meu quarto? O que o meu quarto fez pra você? Olha, eu tô aqui naquele totem, Cris. O que você gosta? É porque o seu quarto parece mais banheiro. O que você fez, na verdade? O meu quarto parece mais banheiro? Como assim? Um totem, é? Sim. Vem cá pra você ver o totem. Não, tá de noite já. Eu não quero ir aí. Esse dia, quando tem um clipe, me assassinou de noite, eu ia ter lá aí. Vai ser ódio. Vai pegar assim. Não, um susto por vídeo tá bom. Um susto por vídeo. Aquela dez vídeos, um susto desse. Então, eu não aguento. Não aguento, vai mal. Pera só, eu não aguento. Meu coração, ele não tá muito bom ultimamente. Ah, ação fraquinha. Ação tá fraquinha. Ok, Cris, eu acho que eu vou pra casa, viu? Pode vir, que tá ficando de noite. Eu tô preocupando com a sua segurança. Eu vou me matar aqui, velho, pra ir pra casa mais rápido. Aí, hoje em dia, testa esses ovos aí. Eu tô com sete. Eu tenho certeza que não vai sair nenhuma galinha. Tem chance de não sair mesmo, mas pode. Pô, o Creeper explodiu do meu lado e me matou, velho. Por que você morreu, Cris? Tava com a vida ruim? Eu tava de costas, mano, pra... Então, comando, né? Pro Creeper, porque não tinha nenhum Creeper na minha frente. Eu tava olhando pra você. Aí, depois, eu fiquei olhando pra galinha. Uma galinha que tinha do lado... Olha, ele vai cabendo! O quê? Nossa, que otan... Eu tava olhando pra galinha lá e do nada, buf. Eu não escutei nem o... Bom, já morri, já. É que o barulho dele tá baixinho. O Creeper veio em silêncio. Ó, vamos tentar, Cris. Tem um esqueleto aqui. Vamos matar ele primeiro? Ai, já me deu uma flechada na testa. Deu duas. Mata ele, Cris. Morreu. Vamos lá. Sete ovos. Sete, antes de sair uma galinha. Vamos lá, hein? Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Sai uma. Sai uma galinha. Olha, deu certo, hein? Vamos colocar ela junto aqui, né? Pra se reproduzir. Uma. Sai outra. Que mentira. Vou colocar mais uma. Ok, tivemos sorte grande, hein? Duas galinhas e sete ovos. Aí sim. Olha, muito bom, hein? Já é muito sortudo. Pronto, eu posso jogar na Mega Sena, Cris. Eu, ué? Eu, ué. Só como, ó.